Fala galera, bacana? Bom, no vídeo de hoje eu estarei ensinando vocês a como criar um efeito aqui de health tone, espero que vocês curtam aí o vídeo, vai ser um vídeo rápido, tá? Então, já deixa o seu like, o seu comentário e se você não for inscrito no canal, te convido a se inscrever aqui no canal. Então, vamos começar aqui o nosso vídeo, eu irei fazer o seguinte, primeiro vou arrastar aqui uma das imagens, né? Por que eu vou arrastar a imagem? Porque eu arrastando a imagem, a configuração do tamanho de tela já vai do tamanho da imagem, então vou arrastar aqui a imagem deste cachorro aqui para dentro, vou soltar aqui e vou dizer que eu quero criar um documento a partir da imagem, então eu dou um ok e aqui está a nossa imagem, né? A nossa imagem ela vem rasterizada, nós precisamos converter esta imagem em uma camada de objeto inteligente, para isso você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui abaixo, ó, então você vem aqui, cadê? Pera, você vai clicar aqui na camada com o botão direito e aí você vem aqui, ó, converter em objeto inteligente, aí você cria um objeto inteligente, certo? Agora você vai colocar essa imagem preto e branco, você vai dar um ctrl shift alt B e aí vai aparecer aqui para você este quadrinho, pode deixar como está, padrão e você vai dar um ok, você vai fechar aqui agora e aí você vai agora em filtro, desfoque e desfoque gaussiano, agora é só dar um ok, pronto, em seguida você vai vir aqui e vai criar aqui uma camada de níveis, né? Então cria uma camada de níveis e aqui você pode clarear um pouco mais a sua imagem, certo? Prontinho, vamos agora pegar a próxima imagem que é essa imagem aqui, eu vou deixar essas imagens na descrição deste vídeo, você vai arrastar aqui para dentro e vai ficar assim, só que eu não quero que a parte branca tenha esse efeito, então eu vou pegar aqui, ó, e vou clicar duas vezes sobre a camada, vai aparecer essa janela que é o seu estilo de camada e aqui você vai manter nessa primeira opção aqui e nesta opção aqui você vai pressionar a tecla Alt e vai clicar em apenas um dos lados aqui, ó, você tem dois, tá? Se você arrastar tudo junto não vai funcionar legal não, você vai pressionar Alt e vai arrastar só o da esquerda e aí você pode colocar mais ou menos aqui assim, ó, pode 175, 170 por aí, isso vai depender, claro, da imagem que você está utilizando, em seguida você vai clicar em OK, pronto, então agora vamos para o próximo passo, o próximo passo aqui é você clicar aqui, ó, você pode também colocar um desfoque aqui, tá? Então, ó, vem aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano, pronto, você pode até aumentar aqui um pouquinho, ó, então, prontinho, caso você queira modificar o do cachorro, você clica aqui e puxa um pouquinho mais para frente, agora você pode fechar e vamos para o passo mais importante, que é criar a camada limiar, então você vai clicar aqui nesta opção e você vai aqui, ó, limiar, clicou e você pode aplicar aqui uma quantidade, ó, que fique interessante aí, esse é o cachorro, ou seja, nesta imagem aqui, né, eu vou por mais ou menos aqui assim, ó, então vai ficar mais ou menos isso, certo? Então, este é o efeito, basicamente, fica bem legal, né, e você pode estar utilizando assim, só que detalhe, você precisa fazer com que isso aqui funcione como mockup, para todas as vezes você poder utilizar sem ter que fazer sempre esse mesmo processo, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar a camada do cachorro e vamos levar para cima e aqui nós vamos ocultar e vamos clicar com o botão direito, vamos marcar de vermelho, o restante nós podemos agrupar, então, seleciono tudo e dou um CTRL G, e aqui eu coloco o nome de efeitos, pronto, agora, sempre que eu precisar trocar aqui essa imagem, eu vou clicar duas vezes sobre essa camada, vou abrir ela e vou arrastar minha outra imagem, essa aqui, e aí eu vou soltar ela aqui dentro, agora é só dar um CTRL S, tá? Então, dou um CTRL S, volto aqui e lá está a aplicação, caso eu queira fazer algum ajuste, basta eu abrir aqui a parte de efeito e aí eu clico no ajuste que eu quero, exemplo, ah, eu quero os níveis, então eu clico em níveis e vou trabalhar os níveis, ó, se eu achar que o rapaz precisa um pouco menos de luz, se eu achar que aqui no Limear, eu posso ajustar um pouco mais para deixar ele melhor, olha só, então eu posso ir ajustando novamente, aí fica muito mais fácil do que todas as vezes eu ter que aplicar o mesmo efeito, tá legal? Me diz aí nos comentários o que você achou deste vídeo, é um vídeo rápido, um vídeo simples, só mesmo para mostrar a você a possibilidade de criar um mockup com este efeito, ou seja, sempre que você quiser, você pode vir e aplicar aqui o seu efeito, isso é legal porque funciona até mesmo para depois você estar vetorizando, né? Você pode vetorizar ele basicamente dessa forma, ou então fazer um rastreio de contorno no CorelDRAW ou converter isso aqui em vetor dentro do próprio Adobe Illustrator, beleza? Então sempre que você precisar substituir, é só você clicar duas vezes aqui nessa parte de cima e vai abrir uma nova camada, tudo que você colocar aqui dentro e dá um CTRL S, vai aparecer aqui já com efeito aplicado e tudo que você precisa fazer é só reajustar aqui os níveis, o limiar ou até mesmo essa textura, tá bom? Eu espero de fato que você tenha curtido este vídeo, que tenha gostado, tenha te ajudado de alguma forma, peço a você que deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Se você também preferir, você pode estar acompanhando o nosso canal no Telegram, lá nós postamos o link ou novidades todas as vezes que surge algo novo aqui no canal, eu jogo lá. Também temos o grupo no WhatsApp, é só você estar entrando, o link para ambos vai estar aí na descrição deste vídeo, você pode clicar e você será encaminhado. Nos segue também no Instagram, que é muito importante, porque todos os nossos trabalhos passam por lá, inclusive mostro parte do meu dia a dia também nos stories, então você pode estar acompanhando parte disso lá nos stories, tá legal? Deixa aí uma sugestão de vídeo, porque é muito importante para que os próximos vídeos sejam baseados naquilo que vocês trouxeram aqui, né, para mim nos comentários. Então, quero saber o feedback de vocês, é muito importante e fique ligado, porque tem novidade por aí, tá? Então, sempre dá uma passadinha lá no site, porque algo novo irá surgir lá no site, eu tenho certeza que vai ser bom para todos vocês, tá legal? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.